Olá pessoal, aqui é Fernanda Vodzinski, sou a diretora da Junesse e vim falar sobre algo que eu amo, que é o nosso projeto Junesse Kids. É um projeto sem fins lucrativos que atua a nível global e local, ajudando as crianças pelo mundo. E a gente tem três grandes metas, que é libertar as crianças da pobreza, levar saúde e educação para as crianças e acabar com a exploração infantil. Gente, olha que legal, a Junesse construiu uma escola no Quênia para levar ensino superior a estudantes rurais que não teriam oportunidade de frequentar uma faculdade de qualquer outra maneira. E ganharão bolsas de estudos, ferramentas para se tornar grandes líderes e empresários, aumentando aí o número de empregos, aumentando salários, estimulando a economia local. Dentro do Junesse Kids, existem vários projetos e um deles é a pulseira Rafiki, que são pulseiras feitas à mão, com muito amor, por mulheres do Quênia e do Equador, ajudando essas mulheres a sustentar suas famílias. E aí foram várias doações, começando pela OMS, doamos 500 mil dólares para ajudar no combate ao coronavírus em 2020. Também pudemos ajudar em 2019, Bahamas, que foi devastado pelo furacão Dorian. E aí doamos 100 mil dólares para ajudar a construir casas e escolas. E também, em resposta aos incêndios da Austrália, doamos mais 100 mil dólares para três instituições sem fins lucrativos, que ajudam crianças afetadas, comunidades e habitats. E no Brasil, existem vários projetos que a Junesse Kids ajuda. Um deles foi uma instituição sem fins lucrativos, que auxilia crianças com câncer no Recife. Doamos uma máquina para diagnosticar o câncer. Ajudamos também o Teleton, que você deve conhecer, com mais de um milhão de reais, para ajudar as crianças especiais. Ajudamos a Graac, com mais de 800 mil reais. Então, só no Brasil, foram mais de 2 milhões de reais em doações. Sabemos que toda grande empresa tem um propósito por trás. E eu me sinto muito grata e feliz por fazer parte desse projeto de Nesquip. E eu me sinto muito grata e feliz por fazer parte desse projeto de Nesquip.